ANTERIORMENTE Eu gosto do Tom E aí, gente? Mais uma vez, obrigada pela festa surpresa de ontem Vocês são o máximo Vocês podem me dizer o que foi tão engraçado? Ai, Angela Não sabe mesmo por que a gente tá rindo? Não, eu não sei por que vocês tão rindo Ei, Hank Dá uma dica pra ela Oh, Tom Eu te amo demais Ben, você contou pra eles? Eu te falei que não consigo guardar segredos Querida Angela O que o Ben disse é verdade Você gosta de mim Pois é Acho que agora você já sabe Então... Acho que você tem que ir O quê? Mudar pra outra cidade ou algo assim Não, espera A gente não vai mais poder sair em grupo Vamos sim Pessoal, nada tem que mudar Só que já mudou Ficou muito esquisito Não, 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 não Não fala assim O Ginger tá certo Você por perto agora Vai tirar a minha atenção do trabalho Entendeu? Não Espera aí, gente O Tom tem que se concentrar Não, não, não Espera Esqueçam tudo que eu disse Tarde demais, Angela Adeus Esse sonho deve ter sido um aviso Eu tenho que ter certeza que o Ben vai guardar meu segredo Ok, Angela Você pode fazer isso É só agir como se nada tivesse acontecido Oi, gente Eu só passei pra dar um olá Nada demais Nenhuma novidade Pessoal, olá Tudo bem, nada de pânico Deve ter um monte de motivos pra não ter ninguém aqui Talvez foram todos ao parque É, é Um lindo dia pra ir ao parque Ben? Angela Você está sozinha? O que você está fazendo aqui? Escondendo do Tom para não contar pra ele o seu segredo estúpido Graças a Deus Ah, e o mais importante é que você não contou meu segredo estúpido Ainda não Mas já estou cansado de viver assim Por isso, se você não contar pra ele hoje Eu conto Não, mas você... Espera, tá de brincadeira? Imaginou como as coisas ficariam terríveis por aqui se o Tom descobrisse? Sabe quem devia usar mais chapéus? Chapéus Por que um chapéu não deveria usar um chapéu? Mas agora, ele pode Graças a revolucionária Chapéu no chapéu É a ideia mais besta que eu já vi de alguém Ninguém fala com meu namorado desse jeito Todas as ideias dele são brilhantes Obrigado, Angela Ai, eu amo meu gene sensível Ei, Tom Pode dar o pulo aqui? Só um minutinho Eu estou meio ocupado agora Disse isso há três horas e 35 minutos atrás Oi, meu raio de sol Eu estava pensando em você Pode passar aqui depois do trabalho? Não, eu posso passar agora mesmo Por isso, seja como for, tem que esconder esse segredo do Tom Pois é, mas como? Eu sei lá Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço Pensa num jeito Acha que porque eu sou, bem, um inventor brilhante Posso simplesmente criar uma máquina para resolver todos os problemas? Sinto muito dizer que não existe um aparelho capaz de entrar no cérebro de alguém E apagar uma memória Então, você pode construir um... Quer dizer um aparelho que possa entrar no meu cérebro e apagar minha memória? Eu estou muito irritado com o Ben Eu estou muito irritado com o Ben Tem vezes, provavelmente ele está em algum evento nerd Observando elétrons geek e não pode atender o celular O que está me deixando furioso porque hoje o chefe executivo ligou para cá É, ele ligou para nós E que sensacional, ele disse que quer uma reunião com as empresas Tom e Ben E como não tem o Ben, eu vou ter que ir com o Hank Oi, tenho aqui as tiradas mais inteligentes que o Ben já disse Pronto para causar impacto Legal, pode mandar Por exemplo, Hank, computador não é um brinquedinho Hank, não pode farejar o sinal do Wi-Fi Bata na porta antes de entrar no banheiro E computador não é um brinquedinho Quantas vezes tenho que dizer isso? É, provavelmente sou eu quem vai ter que falar Bem-vindos ao canal das conspirações assustadoras que são reais Episódio de hoje, sugadores de cérebros Eles vivem no seu bairro, moram na sua própria casa Neste momento, uma força intergalática de sugadores de cérebros Está vagando pelas ruas Seu objetivo é encontrar os gênios da cidade para sugar seus cérebros Protejam seus conhecimentos com a única arma contra essa tecnologia Um robusto capacete com papel alumínio Não pode ser, não acredito Não acredita em mim? Então veja por você mesmo Está tudo na internet Quer dizer que é verdade Melhor avisar todo mundo Espero que não seja tarde demais Estúdio do Tom Por que você precisa levar isso para minha casa? Porque se descobrirem que eu estou criando um aparelho Que pode sugar os segredos do meu cérebro Obviamente vão querer saber que segredo estou tentando tirar do meu cérebro Será que os sugadores de cérebro já pegaram bem a Angela? No que posso ajudá-los? Espero que sim Seu escritório ligou E aqui estamos Nome? Eu sou o Tom Aham Das empresas Tom e Ben Desculpe Eu não reconheci vocês Só um minuto Senhor chefe executivo Eles já chegaram Excelente Muito bem A reunião acabou Para daqui todo mundo É com você Corte de cabelo E você risca de giz Cai ou fora? Tudo bem Manda entrar E cancele todos os compromissos de hoje Sigam-me por favor Você é um camarada muito bem apessoado Você é um camarada muito bem apessoado Olá meus caros amigos Olá senhor Qual de vocês é o Tom e qual de vocês é o Ben? Eu sou o Tom E eu sou o Ben hoje Ah mas como eu iria me esquecer de vocês com tantos aplicativos inúteis que me mandam? Ele tem certa razão Bom assim eu não diria inúteis O que acha disto aqui? Tente em algo errado Boio isso aqui O que o Ben tá fazendo? Um termostato Ah sim Bem isso é É isso que eu chamaria de inútil mesmo Por que nunca me falaram do aplicativo Talking Tom? Aplicativo Talking Tom Porque no app eu simplesmente fico repetindo o que se diz Exatamente Por isso é que eu adoro Por isso eu adoro Pois é Olha só o que acontece quando eu demito ele Talking Tom você está demitido Demitido Esse negócio é um show Eu passo tanto tempo jogando que perco o café, o almoço, a refeição secreta que os ricos comem e não contam pra ninguém Quer dizer brunch? Quem te contou sobre o brunch? Eu digo, é melhor falar de negócios Quer que a gente faça um aplicativo Talking Chef Executivo? Não, espertinho Eu só quero ajudar sua empresa a crescer E só isso? Eu não quero nada em troca É que eu gosto de ficar com pessoas inteligentes e quero que nós sejamos amigos Querem ser meus amigos? Eu nem sei o que dizer Ótimo, isso quer dizer que sim Muito bem, a primeira coisa a fazer por vocês é apresentar hoje à noite na conferência Techstar Não, ele nos convidou para a conferência mais famosa do planeta Não serão só convidados, mas vocês também serão os principais preletores Só o que eu posso dizer é obrigado, Sr. Chefe Executivo Ah, me chame de Carl Obrigado, Carl Muito obrigado mesmo, Carl Ah, pobrezinho Desculpe te deixar esperando Senhores, se me derem licença, o meu Tom precisa muito ir ao troninho Quando acabar o Tom, vamos brincar mais Vamos sim Vamos sim Que legal Puxa, 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 puxa Vamos ser magnatas Tech Que demais Ei, o que é isso? É o sol? Ben, é você? Eu faço especula Não, 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 espera, esqueçam tudo que eu disse Não vai embora Espera, não vai Nem mesmo, e seus amigos mais íntimos Ai, não